E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado da criptomoedas e eu estou aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, cheatcoins, e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. O curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. E somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo! E aí que eu ia te falar o seguinte, eu quero ir para um lado mais profissional. Que eu vejo você como uma menina de 20 anos igual uma porrada de menina de 20 anos. E aí as meninas de 20 anos, elas devem me achar assim, ai meu, eu quero dançar no TikTok, porque a Vanessa está bombando no TikTok. Eu queria que você me falasse qual que é o teu processo. Para as pessoas até entenderem. De criação de conteúdo? De tudo. De tudo, de cronograma diário? Como é que você faz? Para as pessoas entenderem. Porque muita gente acha, é dançar. E o que a gente está fazendo aqui é uma utilidade pública. Porque deve ter uma porrada de garota assistindo. Ou mães de garota. Porque o meu público é mais a mãe da menina que gosta de dançar. E é legal elas verem e falarem assim. Olha filha, não é só dançar. Não, não é só dançar. É uma profissão, mas é uma profissão. É uma profissão. Explica como é que é o seu dia a dia. O que você faz, acorda. A Vanessa fala, eu acordo, bebo, cachaca, tudo bem. É, eu faço o dia deitada na cama. Não, não, é não. Como é que é o seu dia? Eu tenho uma rotina, tenho um cronograma, tenho minha agenda. E a minha rotina, eu tenho inclusive um cronograma diário. Que eu tenho que cumprir ao final do dia. Que é basicamente, eu já falei até várias vezes. É bom até falar aqui para as pessoas entenderem que é bom manter um cronograma de metas que você quer ter no seu dia. Ou na sua semana. E aí eu tenho o meu cronograma que é tipo assim. Eu tenho que postar dois TikToks por dia. Um Reels, um Feed, 25 Stories. Gravar um vídeo de YouTube e postar quatro Tweets. Entendeu? Tipo isso. E aí eu tenho a meta do dia inteiro. E encaixar as Publis no meio também, né? E encaixar a entrevista, encaixar tudo o possível. Peraí, peraí, peraí. Entendeu? E a demora? É. Cara, é muito interessante isso, cara. Porque todo mundo que se dá bem no mercado, as pessoas não sabem. Ó, você é jovem. E cara, a gente tá fazendo um negócio bom pra você. Sim. As pessoas têm que entender que não é simplesmente, ah, na filme dança. Porque, por exemplo, eu sou um cara que, pô, me dei bem. Meu canal hoje tá com quase cinco milhões. Qual que é o lance? A gente tem uma rotina, tem um trabalho. Não é... E as pessoas não sabem isso. E fala de novo a sua rotina. É. É, então. Mas é esse negócio, as pessoas, elas não veem por trás. Elas só veem ali, o bonitinho. Lógico, lógico. Elas não sabem a produção que é por trás pra chegar até ali. E encheção de saco que é. Que tem dia que você não tá afim de dançar. E também, exato, tem dias que eu não tô bem, mas eu tô lá me forçando pra tá gravando. E também tem, tem que pesquisar. Você não brota do nada a criatividade, não brota do nada a dança. A gente tem que pesquisar o que tá em trend. Tem que pegar, tem que pegar um tempo pra pegar a coreografia, pra se arrumar, pra ir gravar. Então não é um negócio de tipo, ah, eu levantei da cama, gravei, pronto, deitei e passei o dia lá. Não é. Vamos lá. Fala segunda-feira. Vamos dar um exemplo. Acordou, que hora você acorda, geralmente? Pode falar. Não, não, eu vou ser sincera. Eu odeio acordar cedo. E eu sei que eu consigo cumprir o meu cronograma diário inteiro. E eu também sempre tive muitas alergias no meu olho. Eu tenho muita rinite sinusite. E eu acordo com o olho inchado. Então, tipo, eu já tiro as primeiras duas horas do dia pra ficar na minha cama com gelo assim, esperando passar minha alergia. Então, de manhã, eu não funciono. De jeito nenhum. Então, eu acho que eu devo acordar umas 11. Tá. Ou eu acordo antes pra ficar duas horas esperando o meu olho, quando eu não tenho compromisso de manhã. E aí, eu... Às vezes, eu já vou malhar direto ao almoço e depois eu começo a fazer minhas coisas, entendeu? E aí, você faz o quê? Eu prefiro fazer minhas coisas antes pra depois... Maquiagem? Quanto tempo de maquiagem você faz? Eu tento malhar. Quando eu não consigo malhar de manhãzinha, eu malho de noite. Mas aí, eu malho, eu almoço, eu começo a fazer a minha maquiagem. Eu, normalmente, pra me arrumar, acho que eu demoro uma hora. Pra cabelo, não sei o quê, tomar banho, a roupa que eu sou péssima com roupa. Eu passo um tempão, eu sou indecisa. Então, eu fico lá, uma hora escolhendo roupa, fazendo maquiagem. E aí, eu começo a gravar minhas coisas. E aí, o que que é as suas coisas? Então, quer que eu repita lá os negócios do... TikTok são dois. TikTok, a minha meta... Então, faz na sequência. A minha meta pra postar TikTok no dia são dois. Só que eu nunca gosto de postar duas dancinhas. Eu gosto de postar conteúdo diferente. Então, uma é de transição de maquiagem e outra de dança. Um que é trend e outro de dança. Ou, às vezes, eu posto uma publi e uma dança, entendeu? E você faz na sequência. Você aproveita que já... Vou gravar pro TikTok. Já faz a dança e depois já faz o negócio. Ou você faz as duas, você faz a dança e às oito, você faz... Não, eu vou fazendo o que for o principal. Tipo, ah, eu tenho que fazer a publicidade agora. Faço a publicidade. Aí, depois eu... Aí, depois eu... Ah, não. Agora eu acho que é o melhor horário. Também depende da luz. Depende de muita coisa. Eu gosto muito de gravar, de dança, de manhãzinha. Não de manhã, assim, com luz do dia. Eu gosto bastante da luz do dia. Então, eu penso, não. Agora eu vou gravar meu TikTok. Aí, quando a luz sai, eu falo, não. Agora dá pra gravar o YouTube, que eu não preciso tanto da luz do dia. Aí, depois eu falo, não. Agora é o melhor horário, porque eu tô mais livre. Já fiz um monte de coisa. Já tô me sentindo mais leve. Eu vou gravar a minha publicidade. Entendi. Entendeu? Então, depende, depende do... Mas eu tenho que cumprir no dia. Qual horário eu tô fazendo, não importa. Mas eu tenho que cumprir o cronograma inteiro. Resumo é, você tem uma carga horária de trabalho igual a de qualquer pessoa. Oito horas, ali... Cara, eu... Não, eu considero que eu tô trabalhando da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Porque eu não paro de postar. Então, eu tô postando 24 horas por dia. Eu acordei, já é bom dia nos stories, não sei o quê. Aí, já vou procurar pra fazer uma foto pro feed. Aí, já tô fazendo um TikTok depois. Aí, já tô fazendo um vídeo de YouTube. Enquanto eu tô fazendo isso, eu tô postando stories. Eu tô postando coisa no Twitter, então eu considero que eu não paro. Fim de semana, todo dia? Todo dia, eu não paro. Eu posso curtir o final de semana como for, mas eu vou estar também lá postando tudo. Eu me arrumando pra festa. Eu vou postar tudo, me arrumando pra festa. Vou postar tudo da festa, vou postar tudo de tudo. Eu posto tudo da minha vida. E quando você... Você faz isso até quando você não quer fazer? É. É mesmo? É, sim. E como é que funciona isso? Com certeza. Porque você transparece a alegria. Cara, eu... Eu digo assim, dá pra fingir bastante também, querendo ou não. Porque eu penso, pô, tem pessoas ali que tão querendo ver meu dia a dia, tão esperando. Eu consigo mudar o dia de uma criança, de alguém. Então, eu não vou mentir que eu me forço. Cara, eu sou muito bem. Óbvio que tem dias que eu viro e falo, cara, será que hoje não dá pra ter uma folga? Mas eu também penso que eu me esforço tanto pra ter uma constância, porque engajamento é constância. E aí eu fico pensando, pô, eu me esforço tanto pra ter uma constância, pra deixar meu engajamento lá bonitinho, pra um dia que não tá tudo bem eu chegar e jogar tudo pro ar? Não. Aí eu me forço, querendo ou não. Mas, por exemplo, você tá lá com a tua mãe, teu pai, eles ficam com o saco cheio? Posso com ele. Saco cheio? Ai, Vanessa. Eles postam mais que eu. Mentira. É, é porque depois eu vou te mostrar, mas minha mãe, ela posta mais stories que eu e minha mãe pega no meu pé, ela fala ainda assim, você tá postando muito pouco, eu falo, mãe, eu posto aí. Pai do Michael Jackson. É, é, vou te falar que é, eu posso, tipo, posso postar 25, ela, postou pouco, quero 50. E ela fica lá no meu pé. Aí ela fala, vamos gravar uma dancinha, vamos gravar não sei o que. Meus pais, ele... Mãe, eu só quero estudar. Não, vai dançar. Vai, vai dançar, vai gravar. Antes de eu começar, minha mãe, com rede social, né, na quarentena, minha mãe já me incentivava. Ela já falava, grava, sei o que, vamos fazer story. Tá com vergonha do quê? Também, eu dançava, né, no colégio, sempre fui dançar. E eu dancei, teve uma época que foi a época dos musicais, que era a abertura dos jogos. E aí minha mãe chegava pra mim e falava, o que você tá atrás? Eu fazia, porque eu tenho vergonha. Aí ela, vá pra frente agora, porque você não sabe o seu potencial, mas eu sei. E ela ficava me forçando. Isso foi muito bom, porque teve um momento que minha mãe me incentivou tanto que eu falei, não, quer saber, eu vou lá pra frente, eu vou tentar. E aí eu fui, deu certo. Aí no outro ano eu já era principal. Não, minha mãe foi minha incentivadora. Mas você, por exemplo, assim, tem... Imagina que você deve estar num momento, você tá jantando com um cara, e você tem que fazer o story, e o cara fica sem graça, tem essas histórias. Seus amigos falam, ah, não aguento mais, Vanessa. Não. Todo mundo... Eu acho que todo mundo ao meu redor entende. Você ia me odiar se eu ficasse toda hora, ei, Marcão! Eu já odeio mal, porque ele tá muito em celular, eu não sou tanto celular que nem... Eu tô no Twitter. Meu stories é o Twitter. É, o stories dele é o Twitter. É treta. Mas eu fico muito... Confusão e brilho. Às vezes tu tá trocando uma ideia, ele vai do nada daqui, ó. Não, eu quando eu viro do nada e falo assim, gente, eu já volto pra realidade mais rapidão, eu tenho que fazer um negócio aqui, aí eu fico no celular, aí depois eu volto. Mas eu acho que é um negócio que meus amigos já estão acostumados. Querendo ou não, eu ando também com muita gente da minha agência. A gente é como se fosse uma família mesmo. A gente se ajuda, a gente anda junto, tá, e evento toda hora, pega trabalho junto. E a gente se entende, a gente entende o trabalho do outro, cada um tem o seu cronograma, que é o negócio já da nossa agência. Então eu sei que a minha amiga tem que cumprir o cronograma dela, eu tenho que cumprir o meu, então a gente se ajuda. Então eu acho que assim, é um negócio que todo mundo se entende, sabe? Tem a ver com a geração de agora, vou te falar por quê. Eu, eu saio com o Daniel Zuckerman, meu amigo. Puta, mas a gente fala assim, cara, a gente não tem mais saco de fazer isso daqui, cara. A gente não tem saco de ficar... Tô aqui com o Daniel, a gente tá comendo agora um kibe, a gente não consegue. Mas isso tem a ver com a geração de vocês, é uma geração que nasceu nisso, talvez. E eu acho que as pessoas que buscam isso, elas vão em você. Mas eu fico pensando, outro dia eu tava, eu gostava do Carlinhos Maia, eu seguia ele, né? Não sei mais se eu sigo também, sei lá. Só que eu olhava, coitado, o seu deve ser igualzinho. O stories do cara é... Eu falava, caraca, velho, coitada das pessoas ao redor, coitada da mulher do Itaú, que tá lá só querendo preencher, tô aqui no Itaú, olha só. Eu falei, puta que pariu, ninguém aguenta mais isso. Porque você vive uma vida mais digital do que física. Sim, sim, com certeza, porque eu trabalho 24 horas por dia, né? Então, tipo, eu acordo e eu passo o dia gravando, mas eu também não sou boa, não. Eu tenho muito cuidado de onde eu vou filmar. Eu filmo com pessoas que eu sei que eu posso estar filmando, ou que eu tenho uma intimidade, ou eu pergunto antes, eu falo, ó, gente, eu tô na loja da minha mãe, eu falo, gente, eu vou filmar aqui um story, entendeu? Mas não é todo lugar que eu tô gravando também, não. Tem lugares que eu olho e falo... Imagina, a Vanessa chega, todo mundo vai embora, puta, tô com a mãe, pelo amor de Deus. Não, eu sei também onde eu posso pisar, gente. É, boa.